É o que, Roberta? De novo, que vai mandar duas fotos pro meu pai ver que eu sou corajosa. É pra procurar o que? Você vai mostrar o que pro seu pai? Manda um vídeo que eu vou mostrar como corajosa e você mandar pra ele. Mandar pra quem? Pro meu pai, que eu fiz isso, porque eu aprendi o Nade Moto. O Roberto, agora que a gente já foi no parque, a gente já brincou, agora a gente vai arrumar as coisas que eu vou te levar embora, tá? Não! Por quê? Porque eu gosto daqui. Eu gosto daqui depois. Então tá, então vai dar mais uma volta. Primeira, última volta. Tá bom, Lula? Aqui, tá? Oi? Vou ficar aqui, mas não fala mais isso. Tá. Tá bom, então. Vai. Segura. Mas não fala mais isso. Vai. Já acabou. Tá, vai. Tchau. 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 Eeeh! 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 Pronto! Pronto! Pronto!